Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. 6 formas de limpar o banheiro com vinagre branco. Além de ser o ingrediente mais econômico do que os produtos de limpeza convencionais, como o vinagre branco nos asseguramos de não estar utilizando produtos prejudiciais para nossa saúde e o meio ambiente. Por questões de higiene e segurança, a limpeza e desinfecção do banheiro é uma das tarefas do lar da qual não podemos descuidar. Ela deve ser feita várias vezes na semana, apoiada por algum produto que ajude a reduzir a presença dos micro-organismos que se acumulam. Atualmente, podemos conseguir no mercado muitos produtos químicos que facilitam essa tarefa para deixar o banheiro impecável. No entanto, está comprovado que a maioria deles são muito agressivos com o meio ambiente e, de fato, alguns podem até afetar a saúde. Por esta razão, uma série de soluções naturais têm se tornado cada vez mais populares, permitindo conseguir resultados similares sem correr nenhum tipo de risco. Hoje queremos destacar especificamente o vinagre branco, um ingrediente usado na gastronomia, mas cujas qualidades nos permitem aproveitá-lo também em nosso hábito de limpeza. Primeiro, limpar o vaso sanitário. Por razões óbvias, o vaso sanitário é uma das partes da casa que mais acumula bactérias é sujeira. Uma solução simples para branqueá-lo e, sobretudo, reduzir a presença de patógenos é usando uma boa quantidade de vinagre branco nele. Ingredientes 1 copo de vinagre branco 250 ml Como fazer? Derrame o copo de vinagre branco por todas as superfícies do vaso sanitário e deixe agir durante 15 a 20 minutos. Passado este tempo, esfregue com a escova e enxágue. Segundo, limpar o espelho. O espelho do banheiro costuma ficar sujo com o pó, os restos de creme dental e muitas outras partículas. Para não voltar a usar o limpa-vidros, experimente uma simples mistura de vinagre branco e água, que funcionará igualmente ou até melhor do que o produto comercial. Ingredientes Meia xícara de vinagre branco 125 ml Meia xícara de água 125 ml Um frasco com borrifador E uma folha de papel de jornal Como fazer? Dilua o vinagre branco em água e coloque-o no frasco com borrifador. Borrife os espelhos com o líquido e, em seguida, retire os excessos com uma folha de papel de jornal. Terceiro, limpar a banheira. Com o passar do tempo, a banheira vai se manchando pela umidade e os produtos de higiene pessoal que usamos em seu interior. Para recuperar seu brilho e limpeza, utilize o vinagre branco sem diluir ou misturado com um pouco de bicarbonato de sódio. Ingredientes Meia xícara de vinagre branco 125 ml 1 colher de bicarbonato de sódio, 10 gramas E uma esponja Como fazer? Misture o bicarbonato de sódio com o vinagre branco e, em seguida, aplique-o sobre a superfície da banheira usando uma esponja. Deixe agir durante alguns minutos e enxague. Quarto, limpar os azulejos. Os azulejos perdem seu brilho por culpa da umidade e dos fungos, que vão se formando em suas pequenas ranhuras. Se você desejar que eles voltem a ter uma aparência impecável, esfregue uma vez ao mês uma solução simples deste produto natural. Ingredientes Uma xícara de vinagre branco 250 ml Meia xícara de água 125 ml E um frasco com borrifador e um pano Como fazer? Dilua o vinagre branco em meia xícara de água e coloque a mistura em um frasco com borrifador. Borrife a mistura nos azulejos e, em seguida, passe um pano limpo para eliminar a sujeira. Quinto, limpar as torneiras. Tanto a torneira da pia quanto o chuveiro vão se tornando opacos por causa da umidade e dos produtos com os quais entram em contato. Recupere o seu brilho e desinfeta-os com uma solução de limão e vinagre. Ingredientes Um limão Meia xícara de vinagre branco 125 ml Uma escova de dentes usada Como fazer? Esprema o suco do limão sobre o vinagre, misture e esfregue sobre as torneiras com a ajuda de uma escova de dentes. Em seguida, retire com o pano e você notará que ficarão com um brilho perfeito. Sexto, limpar a pia Deixamos muitas bactérias na pia quando escovamos os dentes ou quando enxaguamos as mãos. Se a isso somarmos os restos dos produtos que vão se acumulando sem que nos demos conta a olho nu, estamos diante de uma parte do banheiro muito suja e contaminada. É comum que você perceba que a pia está começando a apresentar manchas ou que conta com odores desagradáveis. Se este for o caso, experimente a seguinte solução. Ingredientes Um limão Uma colher de bicarbonato de sódio, 10 gramas Um quarto de xícara de vinagre branco, 62 ml Meia xícara de água, 125 ml E uma esponja Como fazer Esprema o suco de limão e misture-o em um recipiente com o bicarbonato de sódio, o vinagre branco e a meia xícara de água. Mergulhe uma esponja na solução e esfregue-a sobre toda a superfície da pia. Enxágue-a depois de alguns minutos. Como você pode notar, o vinagre branco é um ingrediente multiuso no que diz respeito à limpeza. Experimente e comece a usá-lo como uma alternativa mais ecológica para manter o seu banheiro sempre limpo. Então, gente, as dicas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho